Meditação para se reconectar com sua alma. Eu sou Gabriel de Velasco. Se relaxa, respira, inala pela nariz, lentamente, exala pela boca com os lábios separados. Também lentamente. Se você está dirigindo, pode fazer com os olhos abertos. E se você está em um lugar tranquilo, pode fazer com os olhos fechados, colocando os pés no chão e respirando. Olá, eu sou sua alma. Eu vivo em você. Eu sou aquela voz que muitas vezes você não quer ouvir. Se você está me escutando agora, é porque você está abrindo seu coração. Hoje, eu quero lembrar você de seu propósito na vida. Eu sou aquela alma que um dia se encontrou no corpo em que você vive hoje. Um dia, sua alma começou a jornada pela terra para se fundir com seu corpo e criar você como ser humano. Eu, como sua alma, ajudo você a reconhecer as emoções e as sensações que são a linguagem que eu uso para me comunicar com você. Por favor, não desligue as emoções, não desligue as sensações, não negue as emoções, não negue as sensações. O controle das emoções e as sensações leva a um maior estresse. É melhor trabalhar com elas, reconhecer, agradecer, honrar e comunicar para gerir melhor sua vida emocional. Aprenda a lidar com elas para o seu bem e para o bem dos outros. As emoções são energia e movimento. Portanto, sua energia, emoções e corpo físico são um. Você é o criador da sua vida e do seu mundo. Os seres humanos criam máscaras, papéis e rostros para sobreviver, mas isso cobre nossa verdadeira natureza. Não se esqueça que o propósito da vida é aprender mais perto do amor. Este é o lugar onde você começa a ver e ouvir como seu coração. Seu coração é o lugar de conexão amorosa e sua pertença à vida, ao universo, à humanidade e ao ser. As qualidades de sua alma precisam ser vividas como o coração. E o lugar onde a realidade da alma se torna a realidade do ser humano. Neste lugar, sua alma e seu corpo estão fundidos. O coração é o lugar da união. Você é um presente para a vida e a vida é um presente para você. A visão é encontrar o sim para seu ser e para a força da vida. Conecte-se com o coração e encontre o poder do amor. Viva a partir de sua superior e transforme a interação negativa. Viva da verdade e aceite a realidade como ela é. Respira fundo e coloca sua mão direita no coração, olhando frente a você todas as coisas lindas que a vida tem preparadas para você. Deixe-se sorpreender nos próximos dias e semanas com todas as coisas lindas que a vida tem para você. Eu sou Gabriel de Velasco e mando um grande abraço para você com muito carinho. Até mais. Tchau.